Olá, daqui a pouco tem o Jornal Anhanguera. Hoje nós vamos falar da prisão de uma quadrilha especializada em roubos de caminhonetes. No norte do estado tem a ação da polícia que recuperou 20 celulares que foram furtados ontem em Araguaína. Aqui na capital tem os lances do futebol solidário. E nós também vamos ver como está o Villa Mix Sunset. Três atrações nacionais comandam a festa. Eu te espero logo após Órfãos da Terra. Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento, Hospital Oswaldo Cruz. Urologia avançada com equipamento moderno para um diagnóstico preciso. Olá, boa noite. Nesta edição do Jornal Anhanguera você vai ver uma quadrilha especializada em roubo de caminhonetes. Foi presa em Gurupi. No norte do estado a polícia recuperou 20 celulares que foram furtados em Araguaína. Os aparelhos estavam neste carro com placas de São Luís do Maranhão. Para a polícia os crimes foram praticados por uma quadrilha que age especialmente em grandes shows. Amor ao próximo. Uma super seleção entrou em campo no futebol solidário. E atletas da ginástica rítmica de vários estados se reuniram na capital para um torneio regional. E tem música. Três atrações nacionais comandam o Villa Mix Sunset. O Jornal Anhanguera, segunda edição, está no ar. Olá, seja bem-vindo. Nós vamos começar essa edição te contando que cinco pessoas suspeitas de fazer parte de uma quadrilha de roubo de veículos. Essas pessoas foram presas no sul do estado. A prisão aconteceu depois que o grupo pediu uma pizza com o cartão de uma das vítimas. Dois homens e três mulheres foram presas hoje em grupi depois de assaltar um pecuarista em Figueirópolis e levar a caminhonete dele carregada com uma tonelada de sal mineral. Em poder da quadrilha, um equipamento para bloquear sinais de celular e de rastreador veicular. Tocas. E um distintivo da polícia civil do Tocantins, usado até o começo dos anos 2000. Esse carro de passeio roubado era usado para cometer crimes. Segundo a polícia civil, em grupi, o grupo passou a usar o cartão de crédito da vítima para fazer compras. A polícia conseguiu monitorar a movimentação financeira. E quando eles pediram uma pizza usando um aplicativo, foram localizados. Quando eles chegavam na pizzaria, foram presos pela PM. A maior parte dos suspeitos já tem passagem pela polícia por roubo e receptação. Essa pizza não caiu nada bem, né? Um dos suspeitos conseguiu fugir e ele ainda não foi localizado. E olha gente, a polícia civil encontrou vários celulares furtados durante um show no estacionamento do estádio Mirandão, lá em Araguaína. A suspeita é de que os furtos tenham sido praticados por uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. Os celulares estavam nesse carro. O veículo foi localizado depois que a polícia rastreou um dos 20 celulares furtados. Na noite de ontem, durante os shows no estacionamento do estádio Mirandão, em Araguaína, os policiais receberam várias denúncias. Tinha uma senhora que estava atrás de mim, derramou um pouco de cerveja no meu ombro. Eu parei, olhei para trás, aí veio aquela muvuca empurrando para frente. Passou poucos minutinhos, eu passei a mão no bolso e senti que o celular já não estava mais no bolso. Alguns aparelhos já foram devolvidos e a polícia tenta encontrar as outras vítimas. O carro apreendido é de São Luís do Maranhão. A polícia civil ainda não identificou suspeitos, mas acredita que os crimes foram praticados por uma quadrilha que age especialmente em grandes eventos. É uma forma de agir, que a gente chama de punga, os punguistas, eles têm muita habilidade nesse tipo de crime. Então as pessoas realmente nem percebem quando os objetos são retirados do poder dela. E só vão dar conta quando precisam utilizar o aparelho. Ó, tem que ficar atento, viu? E por falar em grandes shows, Palma cedia hoje um dos maiores festivais de música do Brasil. É o Vila Mix Sunset. Três atrações nacionais estão confirmadas. Quem está por lá é o Guilherme Lima. Ô Guilherme, já tem gente se apresentando aí nesse palco? Boa noite pra você. Boa noite, Rogê. Boa noite a todos. Olha, no palco tem eletrônica, ainda não é a programação oficial, mas por aqui já tem muita movimentação. Os portões foram abertos a partir de 5 horas da tarde. Desde então o público está chegando e comparecendo aqui no estacionamento do estádio Newton Santos. Pois é, a espera acabou. Vila Mix, que é um dos eventos mais esperados do Brasil. Isso porque ele acontece em todo o país. Começou aqui em Palmas com tudo. Isso porque o público está chegando, está comparecendo, está animado e já está aqui se aquecendo ao som da música eletrônica. Vale lembrar que essa programação aqui é só o começo, é só um aquecimento, como eu falei. Ainda não é a atração principal e começa daqui a pouquinho. Volto mais tarde com informações da programação completa. Rogê, voltamos com você. Ô Guilherme, já dá pra dar um spoiler de quem se apresenta e quem abre esse palco? Olha, é o seguinte, o palco vai começar com o Eletrônico, justamente com o DJ Alok, que vai trazer aí os grandes hits do Eletrônico. Ele que é uma referência no cenário musical do gênero Eletrônico. Depois vai ter sertanejo e o encerramento fica por conta do forró. Eu volto já já com mais informação. Show de bola. Daqui a pouco a gente vê se o Alok já vai começar a tocar lá no Vila Mix Sunset. Olha, você quer saber quais são os destaques do Fantástico deste domingo? O Tadeu Schmidt é quem conta pra gente. Alô, pessoal, que tá ligado na TV Ayanguera. Uma investigação do Fantástico encontrou nos Estados Unidos um dos maiores foragidos da justiça brasileira. Você vai conhecer a vida luxuosa do empresário acusado de financiar a compra de votos pra Olimpíada do Rio. Rio de Janeiro. Arthur Soares, o Rei Arthur. O senhor não quer dar nenhuma explicação? Não quer conversar conosco? O senhor vive bem aqui, em Miami, tendo hábitos de luxo enquanto está foragido da justiça brasileira? E a gente vai mostrar também o avanço do garimpo ilegal na maior reserva indígena do Brasil. Os indígenas Yanomami nos chamaram pra mostrar isso aqui. É resto de garimpo. Isso aqui um dia já foi floresta, agora é buraco e sedimento. É denúncia, é fantástico, é amanhã e depois o Faustão. Você vai ver. E você vai ver a seguir, mais de 25 mil pessoas vão participar de um concurso pra cargos na Prefeitura de Porto Nacional. A gente tá vendo aí, ó, ginástica rítmica. Vários estados competiram aqui na capital em uma disputa regional. E atenção, vai ser realizado amanhã o concurso da Prefeitura de Porto Nacional. Pela manhã, as provas são para os inscritos nos cargos de nível superior e fundamental. O portão fecha às 8 horas da manhã. Já à tarde, serão as provas de nível médio, a partir das 2 horas da tarde. São ofertadas 379 vagas pra posse imediata e 125 pra cadastro reserva. Mais de 26 mil pessoas se inscreveram pra concorrer. Os salários variam de R$ 998 a R$ 12 mil. E olha, amanhã é dia de Jornal do Campo. Quem vai trazer os destaques agora pra gente é o Márcio Venício. No norte do Tocantins, acompanhamos a criação de ovinos. A preocupação com a seleção genética dos animais. E o Jornal do Campo de amanhã vai falar também de um assunto interessante para os produtores de banana e abacaxi. É a multiplicação de mudas in vitro, produtivas e livres de doenças. E nos sabores do campo, a receita de biscoito quebrador. Amanhã, depois da Santa Mesa. A Capital Palma sediou o Torneio Regional Centro-Oeste de Ginástica Rítmica. As atletas se esforçaram pra garantir uma vaga pra etapa nacional. De um lado, elas faziam os últimos ajustes para o torneio. Coletivamente, usavam todos os elementos da ginástica rítmica. Um espetáculo à parte. Do outro lado, a hora da verdade. Sozinhas, elas tinham que apresentar para os avaliadores. Mas elas não estavam só, já que a torcida calorosa mostrava o apoio às ginastas. E torcer aqui não é tão simples assim. A gente sofre junto, né? Ver essas meninas nesses talentos todos, né? É muito bom. É muito importante estarmos juntos nesse momento, até pra estar auxiliando e tentando ajudar também, não só as nossas atletas, a nossa equipe, como também o esporte em si. É o torneio regional Centro-Oeste de Ginástica Rítmica. O primeiro da Palmeza Isabela na categoria juvenil. Meu primeiro ano. Então eu não pensava que eu ia conseguir um notão igual eu consegui, que eu tirei 18.300. Também no juvenil está a Sara, que já é veterana na categoria. Mas a cada apresentação é como se fosse pela primeira vez. O nível, porque é juvenil 1, e assim, é a idade que você se prepara pra entrar na seleção. Então tem muitas meninas boas aqui. As anfitriãs recebem concorrentes do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Brasília e Goiás. Uma competição de alto nível, já que é classificação para a etapa nacional, que acontecerá em São Paulo em outubro. Aí não dá pra fazer feio fora de casa. Você se sente bem, porque você acaba e faz uma coisa que você gosta. E eu se senti... Eu não sei explicar. As lágrimas dizem tudo. Sim. Uma mistura de acrobacias, dança, sem contar as expressões artísticas. Todo o conjunto tem que ser executado de maneira perfeita, para impressionar os jurados em um minuto e meio. Brilho, cores, arte e ginástica. Mas por detrás de toda a performance, há muita disciplina, treino e talento das ginastas. Mas também, de quem um dia já esteve nessa posição. E hoje, repassa toda a experiência. Na hora de preparar elas, já sabendo de tudo o que elas podem estar sentindo por já ter passado por isso, é um pouquinho mais fácil. Então a gente tem que dar bastante força ali pra elas, deixá-las bem seguras pra elas entrar e mostrar o trabalho delas do ano inteiro, bem feito ali na quadra. Nós estivemos treinando desde janeiro, firme pra competição. São quatro horas de treino por dia. E se for bom, é porque realmente houve treino, não porque foi aqui. Muito legal, né? Em instantes, nós vamos mostrar como foi o dia de solidariedade aqui em Palmas. Uma seleção de atletas entraram em campo em mais uma edição do Futebol Solidário. E nós já vamos ver como está o Villa Mix Sunset. Três atrações nacionais vão comandar a festa. Hoje foi dia de solidariedade. Ex-atletas de várias modalidades se reuniram para o Futebol Solidário. O Heitor Moreira acompanhou tudo e traz os detalhes pra gente agora. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. A partida do Futebol Solidário tá rolando aqui atrás. O jogo começou ali por volta das 10 para as 7 da noite. E tem uma galera aqui jogando, viu? Uma galera de artistas. Romário, Flávio Conceição, Popó. Um elenco grande de estrelas nessa causa social. Tem muita gente também nas arquibancadas. Segundo a organização do evento, mais de 4 mil pessoas estão assistindo o Futebol Solidário. Pra essas pessoas assistirem ao jogo, teve que ter doação de alimento. Três quilos de alimento cada pessoa. O projeto Mesa Brasil divulgou que já são mais de 10 toneladas de alimentos arrecadadas. Então, pessoal, tá fazendo a boa vontade aí e também conferindo essa ação social aqui, que é o Futebol Solidário. Agora a gente vai ver como é que foi antes da partida começar. Vamos ver na reportagem. Muita disposição pra assistir de pertinho as estrelas do Futebol Solidário. A expectativa foi grande pela partida. Bem antes do Futebol Solidário começar, o tamanho da fila impressionou. Teve gente aqui que chegou 12 horas antes dos portões abrirem. O que levou o pessoal a madrugar na frente do estádio Newton Santos também foi a oportunidade de ganhar um ingresso pro Vila Mix. A dona Maria chegou às 5 da manhã com a família. Se eu não viesse a sede, eu não pegava o ingresso. Pro Vila Mix. É, e eu quero assistir também o jogo e pegar o ingresso pro Vila Mix. Em frente ao estádio, rolou o sistema S em campo. Vários serviços foram oferecidos de graça. Teve pintura no rosto, brincadeira pra criançada e também atendimento na área da saúde. A Cristiélio levou a filha Alice pra curtir. Já foi ver o palhaço, já pegou algodão doce, pipoca. Muito bom, né? Gosta de algodão doce, Alice? Antes do jogo, teve coletiva com algumas das estrelas do Futebol Solidário. Vamos desenvolver um grande futebol e quem vai ganhar com isso é o público que vem pra ajudar e rever a gente, os ex-jogadores. A forma que a gente tem de contribuir, agradecer pelo carinho, pela torcida, por estar aqui com a gente, nos incentivando, motivando, vai ser muito legal esse futebol, a nossa quarta edição. A festa da solidariedade, movida pelo esporte e empreendedorismo local. Dá a chance da gente participar também de um outro momento, que é o momento de solidariedade, de ajudar aqueles que não podem nem esperar a economia melhorar, não podem esperar o emprego chegar, querem um alimento hoje, querem um alimento amanhã. E até o momento já foram marcados sete gols. Nós vamos voltar a falar com o Guilherme Lima, que está acompanhando o Vila Mix Sunset. Cadê o Guilherme? Guilherme, já começamos os trabalhos oficialmente? Olha, hoje ainda não. A log ainda não subiu no palco, vai subir daqui a pouquinho. Então dá tempo do pessoal terminar de se arrumar em casa e correr pra cá. A programação, ela começa com a log, segue com Jorge e Matheus, com muito sertanejo, modão e romance. E vai terminar com o Jonas Estigado, muito forró. Ele, inclusive, que tem parceria com Jorge e Matheus. A produção informou que cada show tem aí aproximadamente uma duração de uma hora e meia a duas horas. A noite só está começando. E aí, o que tudo indica, daqui a pouquinho ele vai entrar no palco, trazendo muita animação para o público aqui nessa edição do Vila Mix de Palmas. Estamos com você, Rogê. Obrigado, Guilherme. Fica por aí, daqui a pouco eu chego por aí também. Obrigado pela companhia. Outras notícias no Jão Tocantins. Boa noite. Beijo, tchau. Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento, Hospital Oswaldo Cruz. Urologia avançada com equipamento moderno para um diagnóstico preciso.